Epa, será que eu ainda sei como é que se joga isto? Deixa cá ver... Ai que giro, o Pokémon veio atrás dele... Ok... Não, esquecendo esta parte... Como é que é pessoal? Bem vindos ao... Sexto Episódio... Seis como é o dia de reis... É o sexto não? É o sexto... Bem vindos ao sexto Episódio da nossa fantástica série de Pokémon. Sacred Gold Randomizer. Já tinha tantas saudades de dizer isto... Por que é que o gajo não para quieto? Não sabe se está quieto? Epa, este gajo está muito acontente... Deixa lá ver o que é que está acontecendo... E até pula... Casa seems to feeling great about walking with you... Oh, as maricas... Pronto... Eu já não sei o que é que nós fizemos no outro Episódio... Eu acho que foi o Episódio da Jinx... Eu acho que estou sempre a ver aquela imagem... Quando vou ao meu canal do Youtube... Eu não tenho tido muito tempo para gravar pessoal... Vocês devem compreender... Eu entrei na faculdade... Como vos avisei... E é muito complicado para mim gravar... Sim... Vídeos regularmente... Estou a fazer um esforço... Mas é mesmo muito, 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 muito complicado... Eu já vou ter até espaço para vocês verem... Estou a arranjar os passinhos... Os mínimos que eu conseguir... Para falar com vocês... Porque é muito importante o canal para mim pessoal... Sério... Para mais do que vocês pensem que eu não ligue o canal... Eu ligo... Eu tento até pôr aqueles vídeos para o meu showdown que tenho posto... Eu não sei quando é que este vídeo vai sair... Eu vou tentar que ele saia no dia a seguir... Eu vou tentar que ele saia no dia a seguir... Para gravar... Eu espero que... Eu faço crescimento enorme... Eu quero que esta série seja fantástica... Que vocês... A piscina... Eu consegui melhorar os gráficos do jogo... E eu acho que isso também... É de louvar... Que vocês gostem... Que eu melhorei os gráficos do jogo... Hum... Bem... No outro episódio nós fizemos rumo a esta pequena vilita... Nós tivemos que fazer rumo a... A cidade onde há o gemidor de Buzzi... Que é do tipo... O inseto... Ai... Não quero batalhar com ele... Velho... Não quero batalhar com ele... Velho... Não... Isto foi um... Foi um props para os meus... Para os meus... Subscritores brasileiros... E parece-me ter uma batalha aqui... Antes da Union Cave... Já vamos ter... Oh oh... Esqueci-me de fazer... Esqueci-me de fazer... Uma pequena... Uma pequena... Um pequeno... Um pequeno resumo da nossa equipe... Mas eu já vou ali ao menu... Já vou ver... Star Wars... Segunda... Seja! Emprov過... Ok... Ai... Não... гр Wisconsin... Porque a vossa... Ou vai ouvir a corte Indonesia, É... Ah... só conhecer mais... Não... Economer... Você... G reached out... Inf Gelas... Já tem oruktinho. E aí 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 Não, 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 eu queria ver o sumário, por amor de Deus, usa Forsyte, usa Forsyte. Graças à Nossa Senhora Jesus Cristo, obrigado. Eu acho que até me deu uma câmera no gênio, meu Deus. Sumário, defesa física, 17, ok. Olha, não, muda para o tesla, exatamente, o tesla tem o, ou não tem. Fuck Poison Powder, carasso, devia ser a ter Hipnose. Ah, isso, eu tenho uma Potion, fantástico. Diz-me que vais usar Forsyte, por favor. Forsyte, por favor, se me das um knockoff. Prontos, adeus. Ah, claro. Aliás, quem não tem a vitória? Ah, 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 ah. Ok, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto